Felipe Alvore João Gomes tá na voz Sinceramente que viagem louca Ela nem esperou o oi sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Sem gosta de confusão, eu não Não te prometi amor, eu só zero emoção, paixão Claro que se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Só me ligar o que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do bolo Faz teu nome, ó daí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Só me ligar o que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do bolo Faz teu nome, ó daí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo Cê sabe que eu sempre te espero, né Cê roda, cê roda, cê roda Mas cê para aqui Sinceramente Que viagem louca Ela nem esperou o oi sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Você gosta de confusão Eu não Não te prometi amor, eu sou zero emoção Paixão Para tu sinto que zanho não é calor Tô com saudade, tá bom Liga se não inventar de usar o coração Só me não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do bolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Olha que some, não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do bolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo, de novo É isso aí Vim pra minha cama de novo João Vox, Felipe Auri Tá preparado? Chama A pressão começou, viu? Segura A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar Você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas se a gente se ver vai dar merda Eu não contalo tesão E você vai querer de novo Te olho no olho, mas que falta a sincera Te dando vários tapão e você sentando com gosto Se tudo que vai volta isso te assustou Te conforta de baixo pra cima E você repetindo Bota, 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 bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome arranhando resposta O que bota, que bota O que bota, que bota Olhos que ia te pegar bem do jeito que tu gosta O que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome arranhando resposta O que bota, que bota A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas ei, se a gente se ver vai dar merda Eu não contalo tesão E você vai querer de novo Te olho no olho, mas que falta a sincera Se eu de cima pra baixo Hoje eu só quero que... Bota, 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 bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome arranhando resposta O que bota, que bota Que bota, que bota Os que ia te pegar bem do jeito que tu gosta O que bota, que bota Bota, que bota, que bota Os que ia te pegar bem do jeito que tu gosta Ludmilla P.K. 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 Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pôr pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida, paz, que cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida, paz, que cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Felipe, amor Esse B.O. que beija bem Que faz bem E faz daquele jeitinho bem Eu não deixo pra ninguém Esse B.O. é meu Deixa pra mim que eu resolvo Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida, paz, que cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida, paz, que cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Ah, esse B.O. é meu Começa a cachorrar, chave Vai, vai, vai Vai demais, vai Lembra aquele cara que te deu tapo na cara Que pegou na cavagada E sua perna tremeu É aquele cara que te deu tapo na cara Eu te peguei, fiz as pernas tremer, o cabogô e o pai esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer, o cabogô e o pai esqueceu Eu te peguei, fiz as pernas tremer, o cabogô e o pai esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei pra te tremei, um cara boeiro mais em cima A sua amiga que é o cara, esse cara sou eu E aquele cara que te deu tapar na cara, te pegou na cavalgada E suas penas tremeu, ele sou eu Desce com o chão, entendeu? Olha o cara que te comeu, ele sou eu Esse cara sou eu Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez mulher que me aparecem, eu sei a maluja Ai, 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 que me dá que vença Vou voltar com a onda checa Ai, 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 que me dá que vença Vou voltar com a onda checa É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Pra brotar pro bububu Porque é o rei do sexo bruto Safara cachorro Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safara Que eu achou, eu disse que não ligou pra macho Mas me pedindo porra, que eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto, vídeo clique da Maria Queixa Eu gosto, assumir o relacionamento Não posto, pego doce, eu tô apaixonado Eu gosto É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Brota pro bubu, bubu, bubu É o rei do sexo bruto Safada Cachorra Disse que não ligou pra macho Mas me pedindo porra Safada Cachorra Disse que não ligou pra macho Mas me pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Vídeo clique da Maria Queixa Eu gosto Assumir o relacionamento Não posto Pego doce, eu tô apaixonado Eu gosto Eu tô pra ti, que falava e amor É sempre que falava e amor Oi, e sempre que falava e amor Basta essa guarda, joga a toalha, vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado que eu te abrigo em meu corpo pelado Não dá o braço a torcer, em todo bate-boca você quer ganhar Por que não bate a boca na minha boca, em vez de brigar, usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo, amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura, pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo, amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura, pra eu ficar, joga fora essa armadura Não dá o braço a torcer, em todo bate-boca você quer ganhar Por que não bate a boca na minha boca, em vez de brigar, usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo, amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura, pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo, amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura, pra eu ficar, joga fora essa armadura Parece que você gosta de brigar, só porque toda vez que a gente briga a gente faz gostoso Mas essas brigas tá acabando nosso relacionamento Bora ficar só com a parte do fazer gostoso Eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé, tu me deu balão Várias no meu pé e eu comendo na tua mão Tô me olhando de baixo pra cima, segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho, com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho, bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto E o faz de mim, teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu 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 Mas eu só quero tu Mas eu vou te ativo É o capitão É o web, capitão E assim, ó Tô me olhando de baixo pra cima, segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho, com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho, bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Grita assim, ó Tu faz de mim, teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu E o faz pra mim, o seu corpo no Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Ui Em número 3341 Feliz Auri O seu nome telefone na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem linha um mês Se me tratar desse jeito e cê fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligar, cobrar, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Vai no orelhão, é só discar Não finja que já me esqueceu Sabe de cá, meu celular Não finja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pega e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me tratar desse jeito e cê fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Sabe de cá Meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Isso não é uma música É um poema Um poema de quê? Tipo carinha esperta Sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa Mas sempre se acerta Porque o nosso bloc, bloc, bloc é demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tô pique cachorro Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Acaba com a minha vida Ai cari Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Minha esquerda sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, nós sempre se acerta Porque o nosso bloco, bloco, bloco é demorado Hoje vai ser roupa no chão, eu e você além do colchão Veio cheia de tesão, que eu tô pique cachorrão Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado e o teu gemo desafado Ai caralho, te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado e o teu gemido safado Ai caralho Acaba com a minha vida, acaba com a minha vida Sai-ca-lí-ca-lí-ca-lí-ca-i-ca-lí-ca-lí-ca-lí Acaba com a minha vida, acaba com a minha vida Sininho no fim Eu sou minha mãe, lagoa com outros dois do empresto Sininho no fim Tu faz marquê Felipe, Amorim, Hugo e Guilherme Olha, nem tudo que foi deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Por volta que eu te amo Olha, nem tudo que foi deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser Mas o pior vai ser continuar assim Volta que eu te amo Eu tenho minhas dúvidas do nosso Eu tenho minhas dúvidas do nosso E eu chamo assim, ó, vai, vai, vai Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se é na hora eu vou sumir E tem muita grana me esperando Eu não posso te chamar, pegue de majuca Pro sofá da sala, te deixar maluca Te deixar sem nada, te deixar sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem graça Quando o tesão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela E a minha distração Tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se é na hora eu vou sumir Quero é muito bacana, me esperando, eu não posso me distrair Eu tentei te esquecer, mas não deu O tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fodeu Tata, eu quero ver o seu corpo no Na suíte do AP Tomando um Red Bull Mandei de Rina Aguilê Com uísque salo Hoje eu preparei Estrutura pra tu Então, vem com cara, com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate Olha com cara de malvada Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Ela pede que bate, bate com vontade Agora com o cara do imamada Com um sorriso e cabelo Aí você pede, 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 pede Toma pra você Toma pra caralho Toma, 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 bota, bota Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé Sem fita gramada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé Sem fita gramada Só que aí ela me mostra umas paradas Muito louca, novidade Mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca no bar 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 Só que aí ela me mostra umas paradas É muito louca, novidade Mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca no bar 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 É pra quem tá perdido amor Às vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender que querido é poder Se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar Olha que se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço a chance De voltar atrás Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar Que hoje eu sei Que só você Sabe amar E sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Só você pode me dar Ah, se ela voltasse Viu, cara de dinheiro Ah, se ela voltasse Não errava nunca mais É só pra relaxar, viu Azeite, cruxa Vem de sol Viu, cara de dinheiro Eu vou sentar Gostoso Ou vai sentando assim pra mim Gostoso no macete Que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Ou vai sentando assim pra mim Gostoso no macete Que eu vou botar, botar, botar Então senta, vai Senta, vai Senta, vai Olha como na minha pegada Piranha, tu quer sentar pra mim O papo e papo E onde é que vem que eu tô afim Que morre na delícia Sentando nesse Vou te chamar de vida Mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou sentar Gostoso no macete Gostoso no macete Gostoso no macete Que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso no macete Tô sentando assim pra mim Gostoso no macete Em que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Vai sentando, sentando, sentando Assim bem gostoso Em que eu vou botar, botar, botar Se prometer tem que cumprir, viu? Vai sentar mesmo, vai Jura? Acredita Você me libertou, por favor fique Quem foi que te ganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te ganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Tô cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo, sinto no peito, tua impressão Tô defendendo os meus Tô fazendo acontecer Eu acredito em Deus O jeito de viver Pagou quantas coisas aconteceram Em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses? Eu comi a planta, vírus Sabe, ela não acha que eu tava com Quantas histórias no carro Nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Só com você, com você, com você Diz que me ama, vai Me deixa sem ar Me faz viajar, te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Joia nos CDs Eu vou ter mais Que eu diga quando você vem Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste, você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura Você não mensura o bem que você me faz Se enganar Você me olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Pertes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar Na bestinense eu digo paciência É tanta energia Nem ciência pode explicar Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tava de um bar e parado Olhei pra ela Pensei Fazer um esquema pra ela Você quer pra ela Viu? Tava andando de quebrada Sendo o centro da cidade Quando se resolveu Dá um salve pelo meu rádio Eu já tenho compromissão Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim Bem pertinho de mim De manhã De madrugada Te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos Somo inimigo do fim Saber que eu sou correria Em todas as quilometragem Independente Me é que se quiser Eu tô afim Totalmente apaixonado Romântico Querendo aquele love Para romancear, viu? Eita porra, vai É o carrinho de Me lembra, amore Vai começar a rave, é Ontem eu sei contigo, viu? Sonhei, foi Te vejo Em meus sonhos mais lindos e belo Uma moça bonita Do olhar singelo Com o corpo moreno Com fogo na mente Consome meu corpo Me deixou contente Colocando cano, 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 penetrando, cano, 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 cano Encaixando ם Já é o símbolo Colocando, cano,son locando, cano, cano, cano Encaixando, cano поставilo Te vejo em meus sonhos mais lindos e belos Uma moça bonita do olhar singelo Um corpo moreno com fogo na mente Consome meu corpo, me deixou contente Colocando, colocando, penetrando, encaixando Encaixando Colocando, colocando, penetrando, vai vai Encaixando, encaixando assim ó Colocando, colocando, bota, penetrando, toma, toma Encaixando, olha, tá lá para, encaixando Se tu me queres não se gana, é porque tu me queres, se tu sabe disso Então seta, cachorra Vem assim, vem Ai Por que tu dificulta Inventando Inventando desculpa Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar A cotinha que sempre vai 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 Eu vou botar Aí Eu vou botar 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 Que boncada, hein? Silêncio, por favor, que agora vai começar o puta medley Vai, glamuroso, cruza os braços no ombrinho Eu lanço ele pra frente e desce bem devagarinho Eu dá uma quebradinha e sobe devagar Se eu te botar Se eu te boto maluquinha, eu vou te dar porque Só o tapinha não dói Vai, glamuroso, cruza os braços no ombrinho Eu lanço ele pra frente e desce bem devagarinho E eu dá uma quebradinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque E seu cabelo eu vou puxar, sua boca eu vou beijar Admirando essa bundinha, maluquinha eu pra apertar E seu cabelo eu vou puxar, sua boca eu vou beijar Admirando essa bundinha, maluquinha eu pra apertar porque Dá um tapinha, dá um tapinha, dá um tapinha Não dói um tapinha, não dói um tapinha, não dói Só o tapinha é pra tocar no parede Na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Na checa, na foquinha, bota tudo na novinha Tá fazendo entrepentes, hoje eu quero que se foda Arremessa a tocha é reca, do meu pão garoto Vai fudendo com força, cê tá do com força É bola do com força, hoje eu quero que se foda Na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Cada vez que eu dou pra ele, meu tesouro é todo novo E toda vez que eu bato nela, meu tesouro é cabuloso Por isso bato de novo, de novo, de novo Então senta malandra, não se apaixona Chora não, viu, filha Então senta malandra, não se apaixona Enquanto eu tô sentando, meu tesouro é todo novo Toda vez que eu bato nela, meu tesouro é cabuloso Toda vez que eu bato nela, meu tesouro é cabuloso Por isso bato de novo, de novo, de novo Vário DJ Quando eu fecho os olhos, imagina a gente lá no paraíso Com você do meu lado, provando daquele fruto proibido Eu tô preso, já tenho tempo, acorrentado nesse sentimento Brigando comigo mesmo, mas perdendo pro meu próprio argumento Tento esquecer, ai, 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 ai Mas não dá, minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem Nem jogando o oceano apaga Vem chegando demais, sim Tô jogando pra cima de mim Só tem hora pra começar Vai gemendo gostosinho Tô batendo de like Tu vai sentando vai Vem rebolando vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Tu vai sentando vai Vem rebolando vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Felipe Tento esquecer, ai, 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 ai Mas não dá, minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem Nem jogando o oceano apaga Vem chegando demais, sim Tô jogando pra cima de mim Só tem hora pra começar Vai gemendo gostosinho Tô batendo de like Só tem hora pra começar Tu vai sentando vai Vem rebolando vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Tu vai sentando vai Vem rebolando vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Eu me pedindo mais Amarelo 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 Ela vem por cima Faz o job Pega tudo que tem Fazer coisa impressionante Pra sentar Essa mina até Então faz macete Com essa raba, bebê Empina tudo pra ver Te mostro como te Boto firme Quando tu Pica Senta a bola pra cima Tu para gostosa Pica Mostra que mina Gosto quanto Quica Senta a bola pra cima Tu para gostosa Pica Mostra que mina Gostra que mina Gostra que mina Gostra que mina Gosto que mina Gostra 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 que mina Gravando tudo com a DJ Aqui no vazio do seu José Quarto mesa lotada É pra você que tá sofrendo, tá chorando Segura assim, ó Todo dia do meu parto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na carreta a sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta pro trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Quando minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor com ela Essa que pode preparar dose Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Morrendo de amor por ela Se eu não consegui cantar Porque eu chorei, viu? Perdão Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo Que é o amor Nas noites mais escuras Os bares, os bares, os bares Nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho A falta de carinho Se eu te magoei Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar Não deixe apagar A fogueira do meu coração Olha você de um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita a malha Tá, eu não percebi Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz então Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu me fiz Eu peço Não deixe apagar Esse amor que você Dedicou sempre pra mim Eu sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe tem o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz em minhas mãos Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem que sou teu Muito obrigado Boa noite Tchau A bandidona chegou Falou que é zero emoção Não tem sentimento Não tem sentimento Não se envolve não Conheceu meu lado Bruto Safado Sem vergonha Ela disse Eu quero Vocês estão Ai, 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 ta com a navada As bandidão não eu prendo As cachorrona eu adestro Ela se apaixonou só porque viu que eu não presto Eu voltava e amor voltava a mim E eu deixei de ser bandida Minha rebola da corda é só pra ti Ser padrão ela sente ela queira O papai arrumou voltado a vai Fie, 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 Fie Minha reboleta corre só pra ti Só pra tu ela senta, ela quis Ai, 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 toma a pata Ai, 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 ta confando a aramba Com as bandidão na eu prendo, as cachorrona eu adestro Ela se apaixonou só porque viu que eu não presto Volta vai amor, volta pra mim Que eu deixei de ser bandida Minha rebolada corre só pra ti Só pra tu, ela sempre, ela diga Volta vai amor, volta pra mim Que eu deixei de ser bandida Minha rebolada corre só pra ti Só pra tu, ela sempre, ela diga Minha rebolada corre só pra ti Minha rebolada corre só pra ti Minha rebolada corre só pra ti Minha rebolada corre só pra ti